Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal Easy Tu E eu tô falando baixinho porque o Tu tá dormindo Hoje é o aniversário dele e eu já quero que o dia dele comece com uma pequena surpresinha Então a gente acordou agora 6h30 da manhã pra tentar pegar o Arthur na cama ainda Ele é o primeiro a acordar, então a gente teve que pular da cama O cabelo todo bagunçado, a cara toda marcada ainda Mas vamos lá, vai ser bem bacana A gente comprou um cupcake aqui A Grace comprou umas velhinhas pra gente fazer essa surpresinha pra ele agora de manhã E a gente vai tentar fazer o dia dele bem alegre Então a gente vai começar com isso daqui E no decorrer do vídeo a gente vai mostrar o dia dele de hoje Esse ano não vai ter uma super festa Porque perguntamos pra ele se ele queria festa ou ir no parque da Lego E ele escolheu ir no parque da Lego sem nem pensar Mas como o aniversário dele caiu numa quinta-feira E nós só vamos no parque daqui a duas semanas Porque ele quis esperar um priminho dele que vai vir lá do Brasil pra ir junto com ele Então nós resolvemos fazer alguma surpresinha aí pra ele no decorrer do dia É isso aí pessoal, já tá tudo armado aqui O confete Agora a gente vai acordar a Isa, tadinha Pra ela ajudar a gente a cantar parabéns pra ele Vamos lá A Isabela toda noite ela acorda E ela vem pra nossa cama Isa 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 Vamos acordar o Dudu Vamos Vamos acordar o Dudu, vamos Eita Já acordou Ei Vamos cantar parabéns pra ele Vamos cantar parabéns pra ele É aniversário dele hoje Tá bom Se ajuda o papai a cantar parabéns Eita Vamos acordar o Dudu Não é um bom barato aqui Só que eu vou fazer um barato aqui Mas é um barato aqui Tidak Mas é um barato aqui Onde é um barato aqui Mas é um barato aqui Mas é um barato aqui Acorda aí bebê, aqui ó, sopra o bolinho, sopra o bolinho, faz um pedido primeiro, fez um pedido? Aê, parabéns! Parabéns, amor, dá uma abração! Parabéns, bebê, muitos anos de vida! Aperta aí, Lisa, aperta aí, aperta o percurso dele! O Arthur está bem animado pra ir à escola hoje receber os parabéns dos amiguinhos. E aqui o aniversariante que dá presente, eles levam docinhos pros amiguinhos. Aí eles cantam parabéns pra ele lá e na hora da saída a professora distribui os docinhos para os amiguinhos deles e avisa as mães pra que eles não comam nada que tenha alergia. Eu escolhi essa gelatininha porque é o doce que o Arthur sempre ganha dos amiguinhos aniversariantes. E esse é o primeiro ano que ele vai comemorar lá na escola porque o primeiro ano que ele fez aniversário caiu no domingo. E o segundo ano a gente estava na pandemia, né, e a escola estava fechada. Então ele está bem animado porque ele queria muito comemorar o aniversário dele na escola. Então, hoje o nível do Tu, ele tem um broche, as crianças aqui usam um broche no dia do aniversário e dá o presente pros amigos. Contrário, meu Deus. Bora! Bom, acabei de deixar o Tu ali na escola, eu tentei filmar um pouquinho, mas é bem difícil porque tem que filmar meio escondido, porque eles são bem rigorosos com crianças e imagens e tal. Então, não deu pra filmar ele entrando na sala de aula. Foi super bem recebido lá. As professoras já pegaram o saquinho de doce e eles entregam na saída. E teve até um episódio na escola quando ele estudava em Londres. Ele teve uma apresentação de Natal e a gente é acostumado no Brasil, todo mundo pega seu celular e começa a filmar seu filho e tal. E eles proibiram, eles não deixam você fazer nenhum tipo de filmagem, foto. Não sei se é pra preservar direito da imagem das outras crianças, enfim. Então, beleza. Primeira etapa concluída. Transcrição e Legendas Pedro Negri Bom, deixa eu ir lá buscar o aniversariante, né? Vamos ver como que foi o dia dele. A gente montou a surpresinha lá. Vamos ver a reação dele, a hora que ele chegar. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. David. Arthur. 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 e aí cara foi legal o teu dia é massa então mas conta aí pra gente como que foi teu dia muito legal você gostou cantaram parabéns pra você sim eu fui lá na frente da sala e eles cantaram parabéns ah tem que ir lá na frente sim ah é e por que você tá tão animado desse jeito você vai abrir presente quem falou que você vai ter presente não é brincadeira também é bom o arthur foi lavar a mão ali agora pra gente poder cantar parabéns e comer os docinhos e já tá descendo já e pronto então vai é isso é essa data querida muitas felicidades muitos anos de vida parabéns não se quiser então como é que é é pique é É Pique, é Pique, é Pique, é Pique, É Hora, é hora, é hora, é hora, é hora. A PIC, ARTUR, ARTUR-VIII Pedido! E a velinha! E a sopra a velinha! O que era o exemplo depois do Sopra? Peraí, vai lá Arthur. Iza, era uma sopra. Agora é o Arthur. Iza, toma o pedido... Pensou? e aí tu vai abrir mas é tudo que é um kit de mágica deixa eu guardar o teu kit mágico aqui o que é isso aí é o megafone o que é isso aí Isa eu tiro para ele ele deixa ele ver aqui ele tá vendo o que que é isso aí tu uma pokebola tem mais dois presentes que tá escrito aí hein consegue ler você ganhou ingressos para o parque da lego assinado papais deixa eu ver você ganhou ingressos para o parque da lego assinado papais tá isso aí igual a gente é comentado a gente vai no parque de diversão no final de semana e para ele para a gente poder se divertir né tu vai ser massa nesse daí você ganhou ingresso para jogar mine com vamos lá vamos lá aqui ó você ganhou você ganhou ingressos para jogar mini golfe do titio lucas e da titia andressa final de semana a gente vai nesse golfe e aí sim você ganhou quantos não mil e duzentos mil e duzentos você tá ficando doido você tá ficando doido mil e duzentos é impossível que não é possível mil e duzentos robux quem que deu tá em baixo eu vou vovô e mara obrigado vovó te amo brigado tio lucas e titia andressa ele vai te divertir muito final de semana então é isso aí a gente tá a gente tem que se preparar em tu o outro final de semana que o samuel tá chegando aí em guardou a gente vai receber visita a primeira vez que a gente vai receber visita a gente tem primos que tá vindo aí passear vai ficar uns dias aqui com a gente e a gente já marcou de passear no parque da lego eles vão ir junto com a gente né tu de presente de aniversário do papai e da mamãe beleza então pessoal esse aqui é o fim de festa olha a bagunça que ficou a criançada consegue fazer destruir tudo com pouquinha coisa que consegue fazer isso e aí tu gostou da tua festa a amor tá bom então pessoal espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje nós ficamos por aqui você deixa seu like aí se inscreve no canal porque em breve tem mais vídeo legal mais vídeo legal